Tô correndo, já faz cota Tô vivendo, cê não vai tá em primeiro Todos meus mano, bigode Bico não rima, se morde Aplica e te grita, sei cão Nego, nego, tu corre e não fala Quem faz o corre e não conta com a sorte E o meu relógio, quero a prima ou do patê Rendeu algumas pra triste Ele tá triste, porque eu não dei, falou beck Atitude com entrelinha Nega dançando, me chega Ela só aceita pra quem tem mais beija Se não tem dinheiro, ela cola com a amiga Se não tem cash, meu mano, cê dorme Mas não dá conta com a sorte Nego, nego contando malante Nego, nego contando malante Nego, nego contando malante De fato, cê querendo ou não A bala batendo, vipando a pisão Em todas as esquiras, meu mano, a tchau Tudo que eu creio, eu pedi com a tchau Tchau